No Brasil, existem cerca de 24 milhões de aposentados e pensionistas. Apenas 1% vive de modo independente. O estilo de vida da aposentadoria depende do planejamento, que deve ser realizado durante o período trabalhado. Com o objetivo de orientar e incentivar as pessoas a viverem uma aposentadoria sustentável, a UFSM organizou a segunda edição do Revivência, um encontro de aposentados. Como o nome diz, ele é um reencontro com convivência. O pessoal se reencontrar, hoje foram muitos abraços. Hoje a encarnação deu a palestra que o tema foi por uma aposentadoria sustentável nesse sentido. Que ela seja sustentável em vários aspectos, provavelmente no social. E de exatamente buscar os seus espaços, os seus direitos e não deixar de lutar. buscar o seu espaço em cada um no seu sindicato e os sindicatos em conjunto, como um todo. No caso, num momento como esse. O evento reuniu mais de 150 aposentados. Os participantes passearam pelo campus, almoçaram no restaurante universitário e realizaram oficinas. Tem coisas que eu não conhecia, faz 20 anos que eu estou fora daqui. De forma, tem coisas que eu, vou até dizer, não conheço ainda. Esse passeio foi muito rápido, eu vou ter que sentir mais calma ainda, né? Para ver com maiores detalhes, né? Os aposentados da universidade contaram histórias e reviveram momentos no lugar que foi ambiente de trabalho durante anos. É um momento, assim, de descontração, momento de reencontro dos colegas, que a gente sai daqui, cada um parte para um lado e a gente quase não se vê, né? Então, seria um momento ideal, assim, para a gente se encontrar e matar a saudade e contar todas as novidades que aconteceram durante esse tempo, né? O Revivência faz parte do programa Transformar o Hoje, um programa de preparação para a aposentadoria da Progep. Transformar o Hoje